oi pessoal boa tarde boa noite bom dia dependendo da hora que você esteja assistindo a esse vídeo desde já eu te agradeço por você está aí ter voltado eu sou a professora flor aqui é o canal sala de aulas aonde a gente debate vários assuntos decorrentes da semana do dia do mês do ano sei lá aqueles que tivermos vontade de falar tá bom desde já agradeço a presença de vocês peço para vocês curtirem compartilharem se inscreverem no canal fala dele para os seus amigos para os seus familiares para todos aqueles que vocês quiserem porque assim me ajuda a fazer o canal crescer e eu a levar mais informações para muitas e muitas pessoas além dessas que já têm inscritos no canal tá bom agradeço desde já a sua colaboração e o assunto de hoje claro é o carnaval né que está correndo solto por aí termina amanhã não é para os foliões e para aqueles que são foliões como eu só de ver porque eu não saio para curtir é mas assim eu fico aqui na retaguarda digamos assim né observando e tirando o melhor que o carnaval pode trazer é e para mim questão de aprendizado de cultura é e também de diversão né porque eu aproveito para ficar pesquisando um monte de vídeos que eu acho super interessante na rede e aprendo bastante também com várias culturas né mas assim acho bacana também quem sai para curtir né e admiro todo mundo importante como eu falei no outro vídeo é sair de casa e se divertir é ter acesso à cultura ter livre acesso à cultura é ter livre acesso a todas as liberdades possíveis e imagináveis né então vamos lá fazer um resuminho tá mais ou menos aqui quem não acompanhou é sobre os desfiles aqui da escola das escolas de são paulo primeiro né sobre os temas que eles abordaram que foram assim eu costumo dizer que os sambas enredos os desfiles das escolas de samba nos sambódromos de são paulo e rio de janeiro trazem pra gente é grandes momentos de aprendizado é como se fosse uma grande sala de aula sabe e a gente aprende bastante basta a gente querer que a gente consegue aprender porque eles dão aqueles títulos falam aquelas coisas e depois quem é curioso vai atrás para procurar saber mais e mais informações né aqui em são paulo acho que eu dou destaques para algumas escolas né e alguns temas é barroca zona sul por exemplo ela homenageou a tereza de benguela que foi uma líder quilombola é do mato grosso ela viveu aqui no século 18 e ela era esposa também de josé piolho que era um líder fundador do quilombo do piolho e onde hoje é está situado a cidade curitiba então achei bastante interessante e essa mulher é uma mulher muito forte né foi uma mulher muito forte para sua época que ajudou aí no combate a esse momento tão triste que a gente viveu né chamado escravização né ou escravidão de pessoas a tom maior ela veio também fazer uma homenagem aos negros falando o seu enredo chamava-se é coisa de preto então foi um enredo que dispensa apresentações porque ela homenageou o povo negro né o povo que construiu esse país na verdade o povo que veio é escravizado deixou suas terras lá em áfrica e veio escravizado para formar esse país é do qual eu orgulhosamente também faz parte porque é um povo forte um povo que não se dobra por qualquer coisa que resistiu aqui no brasil há quase 400 anos de escravidão e continua aí lutando pela sua liberdade porque a lei áurea ela veio mas ela veio apenas no papel não é ela desde então não foi pensada verdadeiramente para a liberdade dos negros ela liberdou ela ela alforriou melhor dizendo mas ela não libertou porque hoje nós ainda lutamos muito contra racismo preconceito todas essas mazelas aí né mas enfim é curiosamente a mancha verde também veio falando igualmente a mangueira sobre jesus cristo e um enredo com seu enredo pai perdoa eles não sabem o que fazem é ao contrário da mangueira e eles abordaram o tema assim sobre o perdão né a mangueira foi um pouco mais político digamos assim daqui a pouco vou falar mais sobre isso mas estava bonito também a mancha verde fez um belíssimo carnaval e creio que estará entre as grandes campeãs as seis maiores né é a x9 paulistana falou sobre os batuques e batucadas também é sobre nossa cultura né da onde vem os batuques e batucadas né o samba é o o povo que que hoje trabalha e que gosta de samba o brasileiro enfim todos né que gostam de samba teve também é teve também homenagem ao povo cigano com a pérola negra teve homenagem aos casos de amores né falando sobre os casos de amores é aquele sentimento que vem que que te domina o qual você não consegue é dizer porque veio nem aqui veio mas você simplesmente se entrega né como o amor é pelas pela escola e pelos times né pela escola de samba que foi a gaviões quem trouxe esse tema e pelo time de futebol no caso aí o corinthians né é mas enfim tava englobando todos os sentimentos os sentimentos mais nobres que que é o amor né falou também é a mocidade alegre sobre o poder feminino né é o que o poder feminino faz é como que as mulheres as mulheres conseguem é estarem envolvidas na política às vezes tomarem grandes decisões ou fazerem os seus companheiros tomarem grandes decisões na vida por meio do poder feminino né falou-se também é águia de ouro o poder do conhecimento com o poder do saber que era um enredo né é sobre tudo aquilo que a gente deve procurar saber conhecer porque esse conhecimento uma vez que você adquire ninguém consegue tirar de você teve também a unidos de vila maria que falou do sonho que envolve um povo e esse sonho que faz o povo mudar e a rosas de ouro que falou sobre a quarta revolução industrial com o tema o enredo tem os tempos modernos né fazendo aí uma alusão a evolução industrial passada mas que essa evolução industrial de agora e vou uma evolução industrial mais tecnológica né diferente das que foi antigamente é falou também é aquilo lá no rio de janeiro na primeira noite dos desfiles teve como destaque aqui a campeã e a vice campeã que desfilaram na mesma noite a mangueira e a viradouro né que foi na noite passada a vira a viradouro ela abordou o tema é das mulheres escravizadas no século 19 lá em itapuã é que foram também símbolo da resistência né com o seu enredo alma lavada ela levantou o setor um que é o principal setor do sambódromo as pessoas é cantaram o enredo do começo ao fim e teve assim um jogou cocadas para a população pessoal que estava assistindo o desfile mas assim gastou muito dinheiro com a a roupa né das baianas gastei não só das baianas mas com todo carnaval porém é isso trouxe um preço porque teve muitas pedrarias muitas coisas pesadas e teve até uma baiana uma componente da ala das baianas que passou mal e foi ter que ser socorrida né mas já está tudo bem já a mangueira que é atual campeã ela entrou na avenida com samba é muito bem como é que fala era um dos mais esperados esse desfile da mangueira porque o seu samba enredo a letra do samba enredo né já teve aquela polêmica que fala nas semanas anteriores aí que falava sobre jesus cristo e suas várias faces né como que jesus cristo se apresentaria hoje e como ele seria recebido pela população de hoje estava falando de brasil né como que ele seria tratado hoje então é um tema totalmente político veio para chamar a atenção da população sobre se jesus cristo viesse hoje e reencarnasse aqui no brasil ele seria tratado com o mesmo desprezo com é talvez sofrendo as mesmas mesmos absurdos que ele sofreu antes é ele trouxe eles trouxeram jesus vindo é do ao brasil hoje é como aquele jesus que também se opor queria se opor aos preconceitos a misoginia ao racismo mas que por outro lado também seria punido seria cobrado por isso né ela mostrou jesus queria também hoje contra o comércio da fé e contra ele desafiaria hipocrisia também dos líderes religiosos ou seja alguns líderes religiosos que ainda continuam a mesma coisa do seu tempo é se utilizando da bondade da ingenuidade da fé dos fiéis para dominar é lembrou também que jesus lá atrás questionou o império romano e condenou a opressão condenou o preconceito condenou a homofobia e teve a sua vida sem falar sem fada por isso e que antes de ter sua vida sem fada por isso ele também sofreu torturas julgamentos ilícitos mentira sobre sua pessoa e morte né a agremiação também não se teve apenas a representação de um jesus único como aquele jesus que é retratado pela igreja católica mas ela retratou um jesus é diferenciado então teve jesus mulher teve jesus negro teve jesus que também era carnavalesco teve jesus criança ea crítica maior do desfile da mangueira este ano foi que não existe jesus ou não existe messias de arma na mão essa frase não existe messias de arma na mão é ela se referia a lógica o atual presidente né que também tem aí na metade do seu nome a palavra messias mas que fazia aquele símbolo né de arminha na mão no alto de sua campanha e até pós campanha também né a paraíso da tuiuti também vem homenageando uma divindade que era são sebastião é que é padroeiro do rio de janeiro e ela elencou são sebastião ao choce que é também é um deus né com de minúsculo aí do candomblé e da umbanda essa escola ao contrário dos anos anteriores preferiu não abordar temas políticos como vinha feito alguns anos né ela preferiu é adotar um desfile mais digamos despojado é menos é político né menos 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 duro digamos assim a grande rio ela também falou sobre a intolerância religiosa os preconceitos sobre religião né e aí eu também tirei a tv aí vendo algumas notícias sobre o carnaval no brasil né além dos desfiles então destaque assim pra um jovem de 25 anos que relata que sofreu homofobia lá no carnaval da de salvador e que o agressor antes de agredi-lo porque deu bastante pontapé socos nele antes de agredir simplesmente olhou pra ele disse que ia bater nele porque abre aspas não gosto de viado fecha aspas as aspas é este caso lógico está sendo investigado pela polícia mas a gente sabe muito bem que mesmo existindo a lei de homofobia a essa lei a execução dessa lei ainda é bastante branda né mas enfim é grupo de maracatu rural se encontram em olinda mantendo a tradição já de muitos anos e é também de olinda que a gente tem a demonstração é a demonstração de carinho ao nosso querido presidente lula ou ex presidente lula que se sabe que lá em olinda eles têm aqueles bonecos gigantes né e esse ano eles fizeram um boneco gigante do lula é aonde ele estava muito bem vestido com um terno preto né e esse boneco foi seguido pelas ruas de olinda e o povo acionando aplaudindo por onde ele passava e cantando uma música dizendo que ele que era o presidente e que não aquele outro né que aí tinha até um palavrão no meio que não cabe aqui falar mas enfim foi ovacionado e muito bem que isto né ao contrário do presidente atual outro fato também que eu achei importante relatar é o que abusos da pm pelo país todo tem vídeos e vídeos aqui no youtube é isso é fruto do que de uma polícia primeiro mal paga de uma polícia altamente preconceituosa mal formada nas escolas na academia de polícia que não sabe lidar de maneira nenhum com o povo que é truculenta que sofre violência desde da sua formação porque é os estudos comprovam alguns estudos comprovam que os policiais sofrem bastante violência na sua formação a gente tem aí o exemplo mesmo do do filme tropa de elite um né onde eles estão formando lá os policiais e é toda aquela truculência aquela agressão toda obrigando eles inclusive a se humilhar para por comida né comendo comida estragada vômitos e tal então assim como querer que uma polícia seja é conduza bem não é uma abordagem com o povo seja mais social se ele próprio é formado para violência se ele próprio é formado para agredir é ameaçar punir né as pessoas ao qual ele aborda e ao qual ele ele acha que que são menos que ele né então não que isso justifique a maneira como eles agem com as pessoas mas é também um ponto que a gente deve refletir porque se a gente quer uma polícia que nos trate melhor era bom entrar uma autoridade governamental que visse sobre isso e mudasse totalmente a estrutura de formação dos policiais para que eles aprendessem como tratar as pessoas principalmente em eventos tão importantes e dessa magnitude que é o carnaval aqui no nosso brasil né então é isso hoje tem o segundo e último dia de desfile das escolas principais do rio de janeiro se não me der sono eu espero acompanhar se não depois eu vou acompanhar o resumo mas assim eu espero que amanhã como sendo último dia seja em paz não é na maioria do nosso país aí que não tenha tanta violência que a gente supere isso e que quarta-feira quando a gente recomece verdadeiramente o nosso ano né que infelizmente brasileiro tem essa mania de dizer que o ano começa apenas quando termina o carnaval então que seja né que comece bem o nosso ano e que a gente finalmente consiga é abrir os olhos para as barbaridades que estamos vivendo no campo político e no campo social porque o campo político ele reflete na nossa sociedade e é bom que a gente começa a pensar sobre isso seriamente e pensando já nas eleições que é um pulo gente tá aí daqui a pouquinho a gente vai começar já é ouvindo aí os políticos falarem as campanhas é os comícios nas cidades afora e também os debates na televisão e é bom a gente começar a se atentar sobre isso porque a gente não quer sofrer mais quatro anos né então vamos procurar é passado a festa e do carnaval voltar à vida real e realmente pensa sério nosso brasil a nossa política e a nossa sociedade por hoje é só te agradeço ter estado comigo esses minutos pedindo de novo para que você curta e compartilha se inscreva no canal se não for inscrito fale dele para todos os seus familiares as pessoas que você tem por amizade para me ajudar e fazer o canal crescer tá bom só crescendo que eu vou poder fazer lives então é isso te agradeço e também acompanha os canais progressistas tá bom pessoal tem canal questionamento canal da professora Daniela Araújo canal do Rogério Matuque canal do ciências humanas tv 247 tv cdm tv causa operária tv é temos entre outros canais rogera nitabrian tá e outros e outros e outros canais outros canais aí progressistas que vão te falar notícia real não vão ficar te escondendo porque a grande mídia não quer que a gente se informe ela quer que a gente continue é alienada tá bom passando somente fragmentos da notícia real passando só o pedacinho que elas querem que a gente saiba tá bom então é isso uma boa noite boa tarde bom dia para quem tá assistindo aí até o fim fiquem com deus e muito obrigada até a próxima